Oito e faixa do timão, autorizado, o Matheus, ele contra o Jenison, vem de pé direito, Matheus Araújo, bateu, gol! Wesley lá mais aberto pela esquerda, fazendo uma dupla lá com o Vitor Meir, vamos ver o que muda nesse time do Corinthians, vem Guilherme Biro, mete um bolão pro Arthur lá no meio, Arthur, vem cruzamento, gol! 1% coberto nas arquibancadas do estado de São Paulo, mas o Vinícius Bueno está tomando chuva, vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians, é o levantamento, o primeiro pau do Pedro, gol contra do Paulo! Wesley traz para o meio, faz o passe lá na frente para Rian Patel, gol! Wesley lembrou o copper, gol contra o Renan, belangrijk, carpa, gol contra do Deus do estado deus deus